Começa agora o tirinete e atenção, você que está em casa ou em qualquer lugar, fique acompanhando, fala para a sua família porque o couro come a partir de agora. A polícia está investigando uma série de estupro contra crianças praticado por um médico pediatra. Os detalhes, nós temos agora também, alguma novidade do caso com Jair Maci aqui na tela. Boa tarde Jair Maci, o Cabrini da Paraíba. Cidade em ação. Boa tarde Samuca, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Olha, estamos aqui na coletiva que a Polícia Civil deu hoje para dar detalhes sobre a conclusão do inquérito que apura as acusações contra o pediatra Fernando Cunha Lima. Aqui ao meu lado o doutor Cristiano Santana e também tem a doutora Andréa Melo que participou dessa coletiva, tem também Isabela Emanuela que participaram dessa coletiva, cada um dando detalhes sobre esse inquérito que já foi concluído e remetido à justiça. Então doutor Cristiano, inquérito concluído, o trabalho da Polícia Civil encerra aqui? Exatamente. A primeira denúncia aportou no dia 26 de julho, quando foi determinada a abertura de inquérito naquela data, pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância, que é vinculada à segunda delegacia seccional, a primeira delegacia seccional, onde tem a titular a doutora Andréa Melo, e de pronto determinou a instauração do inquérito e a coleta de diligências naquele momento. Durante a coleta de depoimentos e requisição de exames periciais, apareceram mais três vítimas, além de dois parentes familiares do investigado, que compareceu em razão do decurso do tempo ocorreu o fenômeno da prescrição em relação aos crimes, mas elas foram ouvidas, inclusive depoimentos serão encaminhados também juntamente com os outros, dentro do inquérito policial, e corroborando todos os fatos iniciais que haviam sido relatados. Então temos aí, ao final do inquérito que foi finalizado, doutor Isabel Costa, que é a titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância, quatro vítimas, com idades entre 4 e 12 anos, e foi encaminhado com os exames coletados e com o interrogatório que foi colhido somente na última sexta-feira, esse interrogatório que havia sido desmarcado já por duas vezes, inclusive conforme foi acompanhado por vocês. Doutora, fala com a gente também? Olha aqui a doutora Andréa Melo. Doutora, no momento aí dos depoimentos, o que é que o pediatra acusado disse para vocês? Ele negou, claro, né? Negou tudo. Bom, eu não estava presente no meu depoimento, foi feito exclusivamente por doutora Isabel, mas o que ela me relatou é que sim, ele se defendeu, negou, disse que não havia ocorrido, como é de praxe, né? Não vai ninguém assumir o crime. Mas pelo que vocês escolheram, a Polícia Civil não tem dúvida que esses fatos aconteceram? Isso, como bem falou doutora Isabel, ela indiciou ele com bastante certeza, né? Não tem dúvida? Não, não tem dúvida. E o relato das vítimas, é um relato rico em detalhes? Então, como o doutor Isabel falou, são verossímios, são pessoas que falaram, né? É, com bastante precisão, então, é o suficiente, na realidade, para, em crimes sexuais, por exemplo, que são crimes que ocorrem sem ninguém ver, praticamente, né? Ali só teria quem? No momento que ocorreu, às vezes a genitora e o suspeito, né? E como ela disse, alguns ficaram inertes, ficaram sem reação. E o que acontece? Às vezes o nome da pessoa, a profissão que ele exerce, acaba que retrai a pessoa de fazer a denúncia. Se você é a única pessoa a denunciar, vamos me descredibilizar, que ocorre muito essa questão de crime sexual. Mas quando teve aquela primeira pessoa que teve a coragem de ir, aí você vê, veio uma efeito manada. Quantas pessoas já apareceram, né? E como é que a senhora avalia esse inquérito que foi feito pela Polícia Civil? A senhora acha que vai abastecer bem o Ministério Público para possíveis punições ao denunciado? Creio que sim. O doutor Isabel é uma delegada muito competente, né? Então, ela fez tudo com muita responsabilidade, né? Então, eu creio que é o suficiente. Doutora, ele agora passa a ser chamado o quê? Investigado? Como é que a gente pode dizer agora, já que a polícia concluiu o inquérito? Bom, ele continua sendo investigado porque foi investigado por nós. Ele foi indiciado, certo? Indiciado, né? E indiciado. Então, assim, se por um acaso houver a denúncia, que já é a partir do Ministério Público, ele vai passar a ser acusado. No momento é indiciado? No momento é indiciado. Foi pedido a prisão dele, não? Sim, foi... como já é de senso comum, foi ter uma nova pedida preventiva, né? Preventiva, né? Obrigado, doutora. Portanto, aí, essa conclusão desse inquérito, a Polícia Civil conclui a sua parte, agora fica com a Justiça, do Ministério Público, vai dar encaminhamento a esse processo. Como a doutora falou, inicialmente eram duas vítimas, agora são quatro vítimas, além das duas primas, duas sobrinhas também, que foram vir, não como pessoas incluídas nesse inquérito, porque já prescreveu o crime delas, né? Mas que serve para contextualizar toda essa história. E aqui, está muito movimentado, a doutora Mello de um lado aqui, o doutor Cristiano do outro, lá do outro lado, a doutora Isabel. Vamos tentar passar por trás aí, para conversar um pouco com a doutora Isabel também, para a gente, vamos lá, para a gente ter a participação dos três, né? Tanto do doutor Cristiano, como do doutor... O doutor... Deixa eu passar aqui, dá para passar um pouquinho aqui, com licença aqui, rapidinho. Ao vivo é assim, né? Ao vivo. Pronto, vamos aqui. Doutora, a palavrinha da senhora também, para contemplar os três que participaram dessa coletiva. Então, a pergunta que eu fiz ali à doutora Andréa Mello... Não há dúvida, né, sobre os indícios? Olha, no inquérito policial foram colhidos diversos elementos de informação, e de acordo com esses elementos de informação, foi possível, sim, de forma fundamentada, indiciar o investigado. E, como disse, agora ele passa a ter a qualidade de indiciado neste inquérito. Doutora, as vítimas, elas deram detalhes desses fatos, desses abusos? Sim, os depoimentos, como eu disse, são depoimentos seguros, coerentes e verossímeos. Não posso entrar em detalhes, realmente, porque o depoimento da vítima é uma das partes mais sigilosas do processo. Mas, sim, os depoimentos tinham, sim, detalhes sobre as situações. No caso das duas sobrinhas dele, em que esses depoimentos, delas duas, esses depoimentos vão contribuir em que para vocês? No caso da delegacia, elas foram ouvidas na qualidade de testemunhas, né? Lá no âmbito do Poder Judiciário, vai depender do entendimento do Ministério Público. Acredito que também serão ouvidos na qualidade de testemunha, de uma forma a demonstrar como é a conduta do investigado, entre outras. As quatro vítimas, não contam com aquelas duas, não. São novas vítimas, né? Sim, são novas vítimas, entre 4 e 12 anos. Todos aqui de uma pessoa ou tem outras cidades? Não, até então aqui de uma pessoa. E todas a mesma história, semelhante? Sim, o relato é bastante semelhante, assim, as circunstâncias em que se deu a situação. Você vê muitas semelhanças realmente com o depoimento da primeira, da segunda, da terceira e assim sucessivamente. E todas no consultório? Sim, todas no consultório. Com presença da mãe ou as crianças ficavam só? Não, as mães estavam presentes, sim. Só que, como eu disse, muitas vezes a mãe, ela não consegue reagir diante de uma situação. E nesse caso dessa última, que foi do dia 27, ela resolveu reagir? Ela chegou direto para a senhora? Foi a denúncia? Não, foi na quinta-feira o fato, né? Então ela, por conta do horário, ela se dirigiu ao plantão especializado da delegacia da mulher. E na sexta-feira, pela manhã, ela compareceu na delegacia e a gente iniciou as diligências. Mas ela já registrou o boletim de ocorrência na quinta-feira ainda. Ela presenciou mesmo? Segundo a mãe, sim. E a criança, a história da criança é conhecida com a da mãe? A criança, ela vai ser ouvida em sede de depoimento especial no âmbito do judiciário, né? E lá esse procedimento, ele também é sigiloso. E o acusado, ele ficou em silêncio? Ele falou muito? O que é que ele disse? Ele manifestou seu direito constitucional à defesa, né? Então ele se defendeu, respondeu todas as perguntas que foram feitas. E foi um interrogatório bastante longo, durou cerca de uma hora e meia. Negou tudo, claro. Sim, como eu disse, ele exerceu seu direito de defesa. Obrigado, doutora, pela sua participação aqui no programa. Pois tanto, portanto, aí ouvimos os três, o superintendente e as duas delegadas que participaram diretamente nesse inquérito. Vamos esperar agora os próximos passos que serão dados pela justiça. Estamos com vocês aí nos estúdios. Aqui o médico, o doutor Fernando Cunha, um médico conhecido, muito conhecido, aqui em João Pessoa. Eu conversei com algumas mães em off, não foi fazendo matéria, conversa informal. Algumas mães que têm algumas filhas que ele cuidava no hospital, no consultório. E ela dizia, não, rapaz, eu jamais iria desconfiar, Samu, que eu levava a minha filha. E eu notava ele, o homem respeitador. Eu não percebia nada. E todas chocadas, todas chocadas, dizendo, puxa vida, todas surpresas. Porque jamais imaginaria que o médico que cuidava da filha dela poderia estar sendo acusado de abuso sexual contra crianças. Crianças pacientes dele. Então foi um choque para muitas mães e muitas ficaram até pensando, será que ele também fez com a minha filha? Será que ele também usou do mesmo expediente? Então, diante da investigação, apareceu uma vítima, depois mais três, como disse a delegada, já são quatro que foram ouvidas e que fizeram acusação com os depoimentos praticamente semelhantes. Ele foi pedido a prisão preventiva. E aí é o seguinte, gente, é uma situação para ele, claro que é difícil para ele, para a família dele, mas também é mais difícil ainda para a criança. Para as famílias, as mães das crianças, para a criança que sofre um abuso, para a mãe daquela criança que, puxa vida, eu levei minha filha para o médico e ele praticou abuso sexual com ela. Isso gera um problema sério, psicológico, tanto na criança quanto também nas mães das crianças. Então, a investigação ainda continua. Ainda continua, terá novos desdobramentos e a gente está aqui para dar informação. Vamos acompanhar o caso.